Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando na casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz O original Um galo cantando no terreiro, anunciando que o dia arraiou No rádio sai a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor Porte da cidade, pouca vaidade, alma e coração sem dor Um beijão por moreno, num dia sereno